Na pergunta número 1, a pessoa diz que o marido chegou em casa e às vezes ele incorpora um marinheiro. O marido tem essa melhoridade de ostensivo, quando a entidade vai embora ele não se lembra, que chega a ponto de ela ter que filmar para ele acreditar. E ela quer saber o que fazer, já que a família dele tem muito preconceito com a religião. Ai, ai, não? Na questão número 2, a pessoa pergunta por que as entidades põem as mãos para trás? Por que tem essa maneira de pôr as mãos para trás? Tem muita opinião sobre isso, mas eu deixei a minha, daquele jeitinho que a gente sabe, né? Que você gosta com um pouquinho de detalhe. Está tudo aqui no PTD 681, que já está no ar. Você já conhece a loja virtual Umbande Boa? Venha e faça-nos uma visita. Umbandeboa.com.br Hoje é dia 23, Fábio, está só 5 dias para o pessoal ter matrícula com desconto, né? Só 5 dias, Márcio. Esse mês tem 28, né? Não, se não mudou, né? Se não mudou a matemática. E também não é um ano bissexto antes que você fale, ô cidadão. É o seguinte, está o dia 28, matrícula com desconto, curso de elogia, um curso que transforma a sua vida, um curso que você paga no boleto bancário, um curso que tem apoio total do professor, que olha, com toda a minha humildade, eu falo, olha pessoal, foi feito com amor, com respeito, com muito conteúdo. E eu espero que você me dê essa honra mesmo de ser o seu professor. Não perca mais tempo. Vagas. Diga adeus à ignorância. Hoje está, hoje está, você está poético, Sombra. Hoje estou meio bruto. Hoje está bruto? Então tá bom. Vagas limitadas, acorda, cidadão. Sombra, pergunta de número 1. Meu esposo chegou do trabalho sentindo calafrios por dentro, dizia não estar bem. Segundo ele, havia tomado duas cervejas, o que é comum para ele. Percebi que era algo espiritual. Não é a primeira vez que ele incorpora, mas já havia anos que não acontecia. Veio dizendo novamente que era um marinheiro, que já havia dado o nome de Maroni. Pediu cerveja, mas eu não tinha. Conversou com nossa filha de 4 anos e queria falar com alguns dos seus irmãos. Daí eu expliquei que ali não deveria fazer isso, pois a família é preconceituosa. Naquele momento, eu fiz o que minha intuição mandou. Rezei para que não viesse nenhum quiumba. Com muito custo, a entidade foi embora e depois ele nunca lembra de nada. Até filmei para ele acreditar. Visto que ele não cuida da mediunidade por medo da família, o que posso fazer para ajudá-lo? Também sou médium e não desenvolvo, mas tenho fé em meus guias. O que fazer quando isso acontecer novamente, Márcio? Olha, existem técnicas, não só de desobsessão, mas eu poderia dizer até de desincorporação, de fazer a pessoa desincorporar. Mas isso não dá para explicar isso num PTD. Eu expliquei isso em outras situações, acho que tem vídeos de sábado que eu já falei sobre isso. Mas a questão é o seguinte, vocês não são crianças. Ah, mas a família... não sei se a família é católica, se é evangélica, qual é a situação, porque a família não aceita. Mas a pessoa fica em sofrimento, a família aceita. Porque ele está em sofrimento. Porque da mesma maneira que aconteceu isso na casa, poderia ter acontecido no bar, na rua. Agora, a primeira coisa que eu recomendo ao seu marido, ele vai ter que parar de ir, passar em bar, esses lugares não são positivos. Para quem já tem uma mediunidade ostensiva, passar nesse lugar é absorver tudo de ruim que tem. Nesse tipo de lugar tem muita coisa ruim. Então, o que eu falo para você? Eu recomendo muito que vocês busquem o desenvolvimento mediúnico. Ele principalmente, ele precisa. E eu vou falar uma coisa para você, no futuro, isso pode dar problema até de saúde nele. Se você quer saber mais sobre isso, assista ao nosso vídeo, Ectoplasma e Energia Mediúnica. Tem muita revelação importante sobre esse assunto. Assim, ele pode ir tomar passe? Pode. Vai ajudar? Vai. Vai resolver? Não acredito. Mas assim, você ficar se limitando, pessoas adultas, Ai, porque o que minha família vai pensar? Onde é que a gente vai parar, gente? Eu acho que você não está virando criminoso, não está fazendo nada contra a vida de ninguém, você não está roubando, né? Eu não estou entendendo qual é o problema. Às vezes, eu acho que as pessoas complicam animais. E uma vez que ele sabe que tem mediunidade, e você também sabe que tem, vocês estão esperando o quê? Então, aquilo que eu falo para você, a quem muito for dado, muito será cobrado. Vocês receberam mediunidade. Em algum momento, seja nessa vida ou depois do desencarno, vocês serão cobrados disso. Eu vou falar para você, no mínimo, você tem que ir para um terreiro para começar a tomar passe. No mínimo, mas seria muito, principalmente se o marido tem que cuidar, porque isso, uma hora, vai dar muito errado e vai trazer um problema muito difícil de resolver. Agora, eu não consigo acreditar que uma família não aceita a religião, mas aceita a pessoa ficar em sofrimento. É o que eu tenho para falar, só não. Não dá para acrescentar muito mais do que isso. Eu acho interessante essas situações, Márcia. Por quê? Porque o casal já se tornou uma nova família. Sim. E eles têm que se preocupar com a vida deles. Vão se preocupar com o restante da família. Não, mas é aquela garicão que eu também não entendo. A partir do momento que você é adulto, constituiu família, tem sua casa, ninguém tem que saber o que está fazendo. Sabe? São coisas assim, para mim, são simples. Imagina um cara com 35 anos, eu não quero que minha mãe fique sabendo. É assim. Viu? Outra coisa, você pode respeitar a sua mãe, mas ela também tem que te respeitar. Eu acho que existem essas coisas. Ai, tem que ter respeito. Tem, eles também têm que ter respeito com você. Então, assim, eu acho que respeito, tolerância, entendimento, você pode não compreender, mas você tem sempre que aceitar. Tolerar. Não sei, aquele vim de bandido, marginal, assaltante, sequestrador, pedófilo. Aí, você fala, não, está errado. Porque vai para a Umbanda. Ai, porque a família. Olha, gente, todo mundo quer ir para o céu. Mas ninguém quer morrer. Só que se não morrer, você não vai para o céu. Isso se você for para o céu, né? Só isso que eu tenho para falar, Sombra. Tem esse sambaizinho? Tem sim, Marcio. Então mande, por favor. Nós temos que mandar um salve para a nossa querida Margo, a Margarida Alves, e a sua irmã, Marta, lá do Rio de Janeiro. Sim. A Marta completou mais um ano de vida, agora no último dia 20, e a Margo comemora mais um aniversário no próximo dia 27 de fevereiro. Eita, as meninas que estão fazendo, cumprindo, encerrando mais uma primavera em suas vidas. Marta, Margo, beijo, queridas. Mas antes, para toda a família Maniboa, um grande abraço, um grande axé do Maniboa, que Oxalá abençoe a todos. E tanto a Marta, quanto a Margarida, de Souza Alves, né? A vocês, minhas filhas, minhas irmãs queridas, que todo mal que eventualmente estivessem, esteja com vocês, seja retirado, tragado, destruído e trancado, no ano que se encerra, e que se encerrou. E que a partir de agora, neste novo ciclo pessoal, todas as bênçãos de saúde e proteção, paz, luz e prosperidade, sejam derramadas sobre vocês. Feliz aniversário, tudo do melhor para vocês. Parabéns, queridas. Parabéns. Deixa like, comenta, compartilha, se inscreve, clica no sininho, ajuda a nós. Não precisa da sua ajuda para manter o canal crescendo cada vez mais, para a gente continuar trazendo conteúdo bacana para você. Agora, sem sombra, pergunta de número 2. Por que, geralmente, as entidades de umbanda, quando se manifestam nos médiuns, em sua grande maioria, colocam os braços nas costas? Ou seja, os braços, ou um dos braços, é colocado para trás. Isso tem fundamento, Pai Marcio? Eu nunca consegui encontrar uma resposta que realmente me convencesse sobre isso. Mas eu vou colocar para você o que eu entendo sobre essa sombra. Eu entendo o que você está falando. A entidade pode pôr as duas mãos na costa, ela fica assim, dependendo, às vezes, quando é algum, fica com os dedos, só com os dedos indicadores, esticados, Exu, normalmente, fica em forma de garra. Ou, às vezes, fica com o copo numa mão. Ou, às vezes, se bebe e fuma, às vezes, pode ficar com as duas para frente. O que eu percebo é o seguinte, todas as entidades, quando vão entrar numa posição de descanso, ou de aguardar alguma coisa acontecer, um novo consulente, elas tendem a entrar nesta posição. Eu não sei dizer se isso tem a ver com a linha de trabalho, que é claro, você encontra mais isso em caboclos e Exus. Pode encontrar algumas outras linhas, como boiadeiros, marinheiros, ciganos, mas é mais difícil. Você vê mais isso em caboclo e Exus. Então, pode ser uma coisa que seja natural da linha de trabalho, porque eles se sentem soldados, e, às vezes, para mostrar aquela postura firme, forte, mas não tem uma explicação. Eu já vi gente falar assim, não, porque o chakra do plexo solar, ou o chakra aqui do umbigo umbilical, ele também tem reflexo atrás, quando a entidade põe a mão, está fechando. Gente, desculpa, não concordo. A gente já usa a guia para proteger o chakra. Outra coisa, a entidade é incorporada, é uma energia que gera uma certa proteção. Não vai vir nada te pegar. Então, acho que tem coisas que é um pouco exagerado. Não tem assim uma explicação que realmente tem um motivo, é apenas a postura da linha de trabalho. Para mim, é isso. Para outras pessoas, eu já não sei sobrar. Certo? Certo, eu concordo com a sua resposta. É uma posição ali de descansar, aguardando ordens. É que nem, não sei se vocês percebem, eu trabalho muito com a perna cruzada. O dia que eu incorporar, acho que eu vou trabalhar sentado com a perna cruzada. O dia que eu morrer, virar uma entidade. Por que você cruza a perna? Não pode, porque a energia... Eu acho que tem coisa que você está prestando atenção demais, uma coisa tão desnecessária, sendo que tem tanta coisa maravilhosa para ver na Umbanda. Fica apenas esse pequeno comentário a você. Certo, Sombra? Certo. Encerramos por hoje, Sombra? Acho que está na hora, né? Vamos almoçar, vai? Vamos, vamos. Hoje eu também estou com fome. Apesar do calor, né? Exatamente. Mas é isso aí. Esse é o PTD de quarta-feira. Gratidão pelo carinho de sempre. Sexta-feira tem mais. Sempre respondendo as perguntas do jeitinho que você gosta. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho